Olá, pescadores e pescadoras, tudo bem com vocês? Eu sou Augusto Mestieri. Bom, antes de começar o vídeo, vou falar que quem assistiu o último vídeo viu que o anzol ficou preso aqui na minha camisa, aconteceu um pequeno acidente, mas graças a Deus nada sério, não pegou a pele, só foi na camisa mesmo, consegui tirar bem rapidinho, a coisa foi tranquila, foi só o susto mesmo, mas a gente tá acostumado, o pescador tá acostumado a se furar mesmo né gente, mas precisa tomar cuidado. Então nesse vídeo vamos falar de várias coisas, primeiro vamos falar sobre como descartar a garateia, tá? Primeira coisa antes de você descartar uma garateia, eu tô fazendo uma manutenção aqui nas minhas cores de pesca e tem muito garateia enferrujada, ó, garateia enferrujada, antes de descartar essa garateia eu tiro as fisgas, eu tiro toda a fisga, dos três anzóis, e normalmente eu até corto, para adiantar, às vezes eu tiro a própria pontinha aqui ó, eu corto essa pontinha, eu quebro essa pontinha, às vezes não dá certo assim, eu lixo também, pode ser lixado, mas tem que tentar evitar de mandar anzol com fisga para o lixo, tá gente? porque o que aconteceu comigo, foi até bom porque me fez lembrar de fazer esse vídeo, toda vez que eu vou, que eu tiro as garateias, que eu vou substituir, essa quebrou agora ó, toda vez que eu vou substituir as garateias, essas garateias que vão para o lixo vão sem fisga, porque, gente, o pessoal que recolhe lixo, o pessoal que, não sei, é muito perigoso isso daqui, essa garateia, não, essa garateia está ruim também, tem uma parte dela boa e o resto tudo ruim, é sempre sem fisga, tá gente? sempre sem fisga, se puder ainda lixar, mas eu tenho que mostrar como que faz para tirar fisga, qual a razão é de falar no meio do vídeo, sei, não, mas é não, mas é que, por exemplo, o pessoal sabe como tirar fisga, eu não sei como tirar fisga, ó, para tirar fisga é assim, tá pessoal, pega a fisga, pega um alicatezinho e gira assim, ela já amassa, amassou a fisga, pronto, ela já está sem fisga, tá? Bom, dito isso, tanto para o transol como para a garateia, mas garateia, essas pequenininhas são as piores, então, depois que você já cortou a garateia, tá vendo, aqui está cortadinha, ou deixou as pontas e já amassou toda a parte, toda a fisga, o ideal é você colocar dentro, proteger ainda, colocar dentro de um papel, papel, de preferência aqueles papéis mais rígidos, papel jornal, tudo, aí você fecha e passa uma fita, como se fosse um vidro, alguma coisa, para a pessoa que for pegar isso aqui, não se machucar, tá bom? No vídeo passado também, vocês viram que o anzol, ele estava assim, estava aberto, eu fiz a, eu fui fazer o sistema anti-enrosco, não tem como fazer o sistema anti-enrosco com o anzol aberto, olha a diferença de um anzol, bom para um anzol ruim, vou colocar os dois na mesma situação, ó, um está aberto, ele está muito aberto aqui, ó, esse daqui está muito aberto, ele precisa estar na direção desse cotovelo aqui, o anzol wide gap, ele tem que ser um pouco fechado, isso daqui tem que estar na reta, desse daqui, ó, deixa eu pegar uma coisinha aqui, para eu entender, entender, ó, ele tem que estar aqui, ó, nessa retinha, então o que que a gente faz? Vamos pegar com dois alicates para facilitar aqui o trabalho, tá? Hum, é só fechar ele um pouco, verifica se já ficou bom, agora sim, olha como é que ele fica retinho, agora a direção do anzol está certinho aqui com a, com esse cotovelinho aqui da, do, do, dessa argolinha do anzol, agora sim dá para fazer o sistema anti-enrosco, eu fui, eu arrumei na, no vídeo eu arrumei e depois eu arrumei de novo, depois que eu, acabou o vídeo eu arrumei de novo para ficar mais retinho, tá? Esse, se não for assim, ele pode enroscar, porque se ele ficar um pouquinho aberto, ele pode enroscar, ele fica mais fácil de enroscar, então, fora que também o anzol aberto, pode não pegar peixe, então, é isso aí, bom, hoje era essa dica super rápida, essas duas dicas super rápidas, e, espero que tenham gostado, se gostaram dá um like, se não gostaram dá um dislike, bom, vou tentar gravar mais vídeos, estou aproveitando que eu estou arrumando as coisas aqui, e, ótimas pescarias para vocês, tudo de bom!